Música Oi meu povo, bem vindos de volta ao meu modesto canal Bem vindos de volta ao Rita com Vida É um prazer estar aqui novamente com vocês Vou contar com a participação do meu amigo Junior Fatal Esse é um prazer cantar essa música com ele Acho que é uma das primeiras assim pra gente cantar juntos De verdade E a música que escolheu foi ele Acho que é uma pegadazinha, um shotzinho Combina bastante com o estilo musical que ele canta E é isso, espero que vocês gostem Compartilhem esse vídeo pros amigos de vocês Curtam, comentem e se inscrevam aqui no meu canal também né E ativem os sinhos pra não perder nenhuma notificação Bom, um beijo E é isso aí We are champions, my friends Baby, you're the end of June I want your belly And that's how my feeling Olá, tudo bem? Tudo certo? Sou Junior Fatal Artista desde os 11 anos de idade Eu falei sobre isso depois E esse nome Fatal vem comigo como apelido pessoal Vira o artístico depois E o mundo gira A vida acontece A gente vai aperfeiçoando essa arte E hoje vivo da música Também é uma renda principal A música Estamos aqui fortes Pra unir a arte A música O amor As informações E pronto, o bem É isso Então Sobre essa música Nosso shot É um shot maravilhoso Bem leitinho Bem bonitinho E É uma música que tá no meu repertório E quando eu pensei em fazer Essa parceria com a Rita O cara nessa música vai ficar bem bonitinho Bem fofinho com ela cantando E Ela não cantava, né? Foi até novo pra ela Foi legal isso E a história foi meio aleatória Só pegar uma música rápida E tem uma informaçãozinha rápida E É um shotzinho É bom É gostoso pra ouvir Pra dançar É isso Nosso shot Aguardem, tá? Então Minha história com a Ritinha Com a Rita de Cássia A Rita É A gente se conheceu através De uma ex Esposa minha Que é a irmã dela A gente foi se conhecendo E até então A arte ainda não tinha Montado os dois E Eu praticando mais Ela ali Observando também Acho de alguma forma Um ajudou o outro Pra estar junto E aí Anos depois Ela já tinha um contato com o violão Cantava um pouquinho Mas de um tempo pra cá Ela fortaleceu Tá fazendo isso com mais frequência Tá ficando boa nisso E Uma hora a gente ia sentar e fazer isso, né? Então demorou A gente se conhece há muito tempo Falta só um tempo A gente sentar E Somar, né? Juntar essa história toda da arte Pra multiplicar e dividir Todo mundo Verdade Praticamente Verdade É isso Eu não sei o que é Porém Chega mais pra cá Meu bem Vem me chamegar Amém. 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 More 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 A tradução A tradução A tradução A tradução Menina